Fá Iê, Iê, Iê Lula galera, o nome da Fácea aqui no canal Fácea do outro react E hoje Tem vídeo rap No canal do TK Raps Rap do Black Superman Você sangra Então vamos lá E já vai deixando seu like, compartilhar e inscrever no canal que eu muito importante Pra fazer isso, vamos lá Em 1, 2, 3 Chega Só luz que brilha no esforço Homem de aço Exterminamos que descem Eu sou o Black Sou o Black Pois a ganância desfila o corpo do meu povo Agora a referência se encontra em meu corpo E com os anos controlei o meu poder Me tornei entre os cerrados do mais poderoso ser Eles têm medo e tentam me controlar Com sua vida tentando, mas nada vai adiantar No passado eu fui bom, mas agora eu sou cruel Sinta medo, quando o Superman rasga no céu A roupa negra mostra a intimidação Resultado obtido depois da reencarnação E não importa quanto seja que deter Mangarei sua fraqueza até que venha se render Sinta a glúria, se que um Deus protegeu Sinta a força, que manados são novos teus O meu poder sempre tente aumentar Pra acabar com sua vida basta apenas um olhar Só os que brilham no espaço Eu sou o homem O homem de aço Exterminamos que descem O Black O mais bem Só os que brilham no espaço Eu sou o homem O homem de aço Exterminamos que descem O Black O mais bem Alguns são mortos quando entro em batalha Se você é muito fraco, então não trouxe meu caminho Não tenho tempo pra perder com essas falhas Porque meus ideais estão além de ser bonzinho É sério mesmo que pretende me enfrentar Somente com os olhos posso te pulverizar Está tremendo porque minha força espanta Então eu te pergunto Você sangra? Irão lutar, essa foi a decisão Hoje até tentar correr eu te acompanho com a visão Você é forte, mas não ouse comparar Quanto mais forte bater em dobro eu vou revidar Ele tem as eficazes para me fortalecer O tempo é a forma Black no arco do seu poder Eu mato se competendo, já não tenho piedade Cumpri meus ideais que estão numa prioridade Eu sou o homem de aço Eu sou o homem de aço Eu sou o homem de aço E se veneno se derrubar Vou o Black Vou fazer Eu sou o homem de aço Eu sou o homem de aço Eu sou o homem de aço E se veneno se derrubar Vou o Black Vou fazer O meu pai achetezava que eu seria rejeitado O mundo não estava pronto pra poder me conhecer Eu fiz uma escolha Eu sei que não escolhi errado Forzada nessa terra é capaz de me inventar Eu não mudei de lado apenas caí na real Esse mundo em decadência precisa ser consertado Carrego esse fato, o efeito colateral Se for contra minha vontade você vai ser castigado Com a força que amena de mim, termino uma vez por todo o poder Reencarnado, sou inimitado, eu quero saber que não me entretenha Eu sou a justiça que gerou a língua, o mais poderoso de toda ação O modo bem alto, mandado com ação, eu vou te mostrar minha escritão Perante o sol foi o congelante Com minha visão de calor Com a potência do meu soco Com a potência do meu soco Se for a liga ou se for os pecadores Todos que brilham no espaço Eu sou o homem de aço Exterminando os que derrubar Com o Black Vou fazer Todos que brilham no espaço Eu sou o homem de aço Exterminando os que derrubar Com o Black Vou fazer Acabou Que Insano esse rap do TK Provocou até E o Superman É muito apelão E Até o próximo dia Com a potência do TK Com a potência do TK